O voto de cada português é mais livre do que nunca. Acabou o voto para o primeiro lugar. Em 2019, para governar, não é preciso ficar em primeiro lugar. É preciso, sim, garantir o apoio de um conjunto de 116 deputados. E acredito que chegaremos com mais facilidade a esse número, sumando deputados depois das eleições, de resto, como a nossa história constitucional mostra. Portugal ganha com vozes distintas. Portugal ganha com a liderança do CDS. Queremos ser a primeira escolha. E já o disse há dois anos, e cito, com ambição, responsabilidade e realismo, vamos trabalhar para sermos a primeira escolha dos portugueses. E estamos a fazer esse caminho, estamos a fazer esse trabalho. Quem não acredita no Partido Socialista, quem não se revê nas esquerdas encostadas, tem uma escolha clara, tem uma escolha segura, tem uma escolha inequívoca. E essa é só uma, nós, o CDS. CDS, 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 CDS. No que depender de nós, e estou quase a terminar para podermos ir almoçar, no que depender de nós, tudo faremos para conquistar uma maioria de 116 deputados para o espaço do centro-direita nas próximas eleições. Somos muito realistas, sabemos bem de onde partimos, sabemos bem das dificuldades para lá chegar, mas também já provamos que não há impossíveis. Temos a ambição de servir Portugal e os portugueses. Sabemos que o futuro não é o que vai acontecer. O futuro é o que dele fazemos. O futuro é o que nós, em conjunto dele, vamos fazer. Com muito ânimo, com muita determinação. Acreditem, acreditem porque é possível. Acreditem porque não há impossíveis. Acreditem que podemos construir o futuro. E queria dizer-vos mais e uma última vez, muito, muito, muito obrigada. Estamos juntos. Viva o CDS, viva Portugal. CDS, 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 CDS. E aí está o discurso da Associação Cristos, a reeleita presidente do CDS. Um discurso sem grandes novidades para que ela, no fundo, já apontar ao futuro e ao programa das eleições legislativas, tal como nós tínhamos falado antes. Sim, eu diria que acho que vamos ouvir o índio em Portugal e, portanto, comentamos depois. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Hino Nacional a encerrar este 27º Congresso do CDS. E, Raquel, falávamos então, um discurso sem grandes novidades, apenas a apontar o caminho e ao programa... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma aposta que ela levou também para a sua campanha em Lisboa, é uma aposta que ela tem tentado utilizar também nas suas funções como vereadora e líder da oposição na Câmara Municipal de Lisboa e que traz também para a agenda nacional, dizendo precisamente que Portugal tem que estar à frente, tem que aproveitar o fato da maior parte do seu território ser o mar e, portanto, ter que tirar partido disso Lisboa deve ser o capital dos oceanos e o Inter e a Chia e a Intermedal devem ganhar, devem ter a prioridade em tudo o que seja inovação e novas tecnologias e aproveitamento de tudo o que o mar nos pode trazer. E depois, uma novidade, a lista completa daqueles que vão ser os candidatos ao Parlamento Europeu, juntamente com o Nuno Melo, são eles Luís Pedro Mota Soares, também ele já foi ministro, atualmente está no grupo parlamentar Aliás, eles estão os três agora à frente, ao lado de Assunção Cristas, a celebrar o hino do CDS Luís Pedro Mota Soares, Raquel Vaz Pinto e Vasco Weinberg, são os quatro candidatos nas listas ao Parlamento Europeu O segundo ato eleitoral que a partir de agora o CDS enfrenta, enfim, esta é a grelha de partida para três eleições, as eleições regionais na Madeira, depois as eleições europeias e finalmente as eleições legislativas para onde está traçado esse objetivo que ao longo de todo o fim de semana foi aqui definido e que agora a Assunção Cristas confirmou lutarem e tentarem chegar ao primeiro lugar do centro e da direita em Portugal e quem sabe tentar chegar ao governo também por essa via. Muito bem, portanto é um discurso apontado ao futuro, já traçando as linhas gerais do que vai ser o programa eleitoral do CDS para as legislativas de 2019 uma altura em que está em festa o Valdez. Este foi de facto o Congresso de Assunção Cristas, não é, Raquel? É, até o Congresso de Confirmação, sem dúvida o Congresso de Confirmação de Assunção Cristas à frente do CDS-PP. Muitas vezes aqui o dissemos ao longo destas longas horas de emissão que aqui tivemos também nós, Paulino Coelho, ao longo deste fim de semana, muitas vezes isso foi perguntado aqui, muitas vezes isso foi dito aqui, há dois anos em Gondomar o partido estava incrédulo a ver pela primeira vez uma mulher chegar à liderança do CDS, precisamente depois de uma liderança carismática de Paulo Portas, havia muitas dúvidas, muitas das pessoas que agora estão aqui com uma outra distensão nesta sala, há dois anos atrás saiam aqui, daqui com muitos pontos de interrogação, com muitas dúvidas sobre quanto tempo iria durar esta liderança e agora sim. Alguns que aqui estiveram ontem e hoje assumiram que na altura teriam preferido uma seleção do género Nuno Melo e que hoje não... Exatamente, e hoje estão aparentemente convencidos e Assunção Cristas sem dúvida confirmou-se. Bom regresso a casa e cuidado com a estrada. A Associação Escrista está, sem dúvida, muito confiante no caminho que aqui está a começar, também porque sente que tem o partido com ela e que desta vez sim as pessoas estão convencidas para ajudarem no trabalho grande que há de fazer agora daqui para a frente. Muito bem, nós estamos também a fazer um compasso de espera para receber aqui Adolfo Guita Nunes, ele que vai ser o coordenador do programa eleitoral do CDS. Mas foi-nos dito que agora, no final, ele virá aqui ao estúdio da CDS-TV e quero também, já quase num jeito de balanço, deixar um agradecimento a toda a equipa da CDS-TV que desde ontem de manhã, muito cedo, estava aqui, ou tem estado aqui a trabalhar para que nesta estreia fosse uma estreia auspiciosa, graças a Deus que o foi, tendo em conta o número de pessoas que foram vendo e foram passando pela CDS-TV. E nos foram fazendo chegar mensagens dizendo que as coisas estavam a correr bem, porque nós, do lado de cá, não temos essa perceção, não sabemos o que estamos aqui a fazer, mas não sabemos bem qual é o efeito final e, portanto, essas mensagens que nos foram chegando ajudaram-nos também a melhorar aquilo que estava menos bom e a tentar fazer desta um novo meio de, enfim, ao serviço do CDS, é uma televisão do CDS-TV, que a partir de agora terá emissões, transmissões reguladas para dar conta daquilo que é a vida partidária. E é mais uma ferramenta ao serviço daqueles que vão querendo acompanhar o dia-a-dia do CDS. Recordo que já há três episódios relacionados com o Ouvir Portugal, coordenado aqui pela nossa, com aquela do Cacis, aí é possível perceber aquilo que a Asunção Cristas e também alguns elementos do CDS têm feito no sentido de ouvir os portugueses, de perceber as suas necessidades, de perceber os seus problemas, na tentativa de incluir todos esses itens no programa eleitoral do CDS. A Asunção referia, realmente, que é um partido de Portugal para Portugal e não é só um partido do litoral onde está a riqueza, o interior não é só para ir de férias e, portanto, o CDS é um partido que pensa em todos e em cada um dos portugueses e, portanto, também pode, através da CDS-TV, ir acompanhando os movimentos da direcção do partido, no sentido de ir ao encontro das populações. Mas é para isso também que serve a CDS-TV. Fica esta nota aqui no YouTube e depois subscrever o canal CDS-TV. Obviamente que nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, também a CDS-TV está presente. Portanto, a qualquer momento é muito fácil ir sabendo notícias do CDS, sendo também um momento para perceber que o CDS é aberto aos nossos tempos. Bom, Raquel, nesta altura os congressistas vão tranquilamente abandonando a sala, até porque já são mais do que horas de almoço, faltam 13 minutos para as 3 da tarde. Agora é a comunicação social lá à frente, como sempre, a tentar ouvir as primeiras reações das várias forças políticas e forças sociais que aqui estiveram representadas, a tentar ouvir as reações a este discurso e também palavras finais de Assumpção Cristas. É sempre também um ritual, faz parte do ritual da comunicação social nestes congressos, fechar as portas com algumas notas críticas, com os primeiros comentários daqueles que estiveram aqui como convidados a ouvir o discurso final. Ora, muito bem, o Adolfo Mesquita Nunes foi mais rápido que aquilo que a produção me tinha dado de conta, ele veio do palco no final deste congresso. Adolfo, parabéns pelo congresso, muito obrigado. E o Adolfo Mesquita Nunes tem neste momento um problema com o microfone, vamos tentar resolvê-lo rapidamente. Recordo que o Adolfo vai coordenar o programa eleitoral do CDS para as eleições legislativas de 2019, afinal foi tão rápido que veio à frente a própria tecnologia, mas é um problema que vamos certamente resolver nos próximos instantes. É um bom sinal, digamos que é um bom sinal de chegar mais rápido que a nova tecnologia, tendo em conta o trabalho que tem agora para fazer nos próximos meses, é importante que chegue à frente a tecnologia, até porque pode antecipar algumas daquelas que serão as necessidades do país no futuro. Ah, exatamente. Estamos claramente a brincar, mas também a falar a sério, porque a tarefa agora é grande. Adolfo Mesquita Nunes também falou sobre isso ontem, quando aqui no Congresso, já ao final da tarde, veio falar aos concursistas e dizer o que vinha e aquilo que era a sua missão a partir de agora, liderando uma equipa, uma equipa que ficou designada como equipa sub-45, com uma série de nomes, não só membros do partido, mas também duas personalidades independentes, Pedro Mechia, que também faz parte da equipa do Ouvir Portugal, e também Nádia Piazza, a mulher que se tornou conhecida em todo o país, depois da tragédia do último verão, no mês de junho, com os incêndios que afetaram as zonas de Pedrógão Grande, tanto com quadros do CDS como com independentes. Já temos o Adolfo Mesquita Nunes, por exemplo, o Adolfo em condições de poder falar. Adolfo, estes concursistas não são cristãs, no fundo, eu e a Raquel falávamos aqui, são os traços gerais daquilo que vai ser o programa eleitoral do CDS em 2019. Bom, são os traços gerais daquilo que vai ser a ação política do CDS nos próximos dois anos. Ao longo destes dois anos vamos estar, ao mesmo tempo, a preparar o programa eleitoral, que tem este enquadramento que a Associação deu, mas vai muito para além disso, não é? E, no fundo, é tentar perceber como é que se posiciona Portugal como um campeão na nova economia, como é que vamos aproveitar as oportunidades e como é que vamos lidar com as dificuldades que também as há e não as podemos subestimar. E, nas várias áreas, temos de trabalhar para dominar nessa economia, desde a educação à investigação, também na justiça, também no território e, portanto, é, no fundo, uma equipa sub-45, mas não teve que ver com a idade. Foram pessoas que, em virtude das suas vidas profissionais ou académicas, têm prestado particular atenção a fenómenos disruptivos na nossa realidade. E, para esses, não há nenhum partido a dar resposta e queremos nós ser os primeiros a dar resposta. Não, o Fodofonte fez aqui um discurso, que eu diria, marcante neste Congresso, definindo, enfim, dando um pouco a ideia de qual seria o método de trabalho, como nos acabou de dizer aqui, mas também definindo ideologicamente o partido. Falou-se aqui muito de ideologia, explicando quais são as diferenças em algumas dessas áreas entre aquilo que, a solução que neste momento temos a governar o país e aquilo que o CDS defende. Acha que esse momento era importante, acha que essa clarificação era importante, que havia confusão na cabeça dos militantes sobre aquilo que o CDS propõe de alternativa para o futuro? Não, eu penso que não há confusão, mas numa hora em que vamos iniciar um trabalho, é sempre útil balizar e dizer qual é que é o enquadramento do nosso trabalho. Portanto, mais do que estar a apresentar conclusões, que ainda nem sequer podemos ter, porque só agora é que vamos começar a trabalhar, no fundo, enquadrar e dizer que nós somos um partido que tem na democracia cristã a sua trave mestra, uma democracia cristã dos nossos tempos, como o Adriano Moreira falou, e que vê no socialismo um método errado para desenvolver o país. E, portanto, somos a alternativa ao socialismo, somos a favor e temos um grande amor à liberdade, e aquilo que vamos procurar fazer é, dentro deste nosso espaço ideológico, encontrar as melhores soluções para os problemas. Mas essa não é uma tarefa particularmente difícil, numa altura em que o país real parece estar muito satisfeito com os resultados que têm vindo a ser obtidos por esta solução governativa, com os anúncios sucessivos sobre os sucessos da nossa economia, e sobretudo porque, diz o CDS, que é ilusório, mas a verdade é que as pessoas acham que têm mais dinheiro no bolso. As pessoas que neste momento estão em filas de espera nos hospitais, ou as pessoas que neste momento não conseguem entrar numa carruagem do metro porque ela está cheia, as pessoas que tiveram os seus terrenos ardidos nos fogos, as pessoas que têm dificuldades no seu dia-a-dia, começam hoje a perceber que o contraponto de uma reposição mais veloz dos seus rendimentos tem sido a degradação em aspectos que são essenciais e dos quais eles estão absolutamente dependentes. Essa é uma narrativa para o futuro, porque isso ainda não se sente nas sondagens. Mas nas sondagens também não se sentiu os 21% que a Assunção teve em Lisboa e nas sondagens quase nunca se sente a força eleitoral do CDS. Mas sabemos que partimos de uma base mais pequena do que os outros partidos, do que o PSD ou do que o Partido Socialista. Portanto, temos perfeita noção disso e, sinceramente, acho que a ambição não significa soberba. Nós sabemos que temos 11,7% nas últimas eleições em que concorremos... Aliás, o Presidente de António Costa não se cansa de lembrar a Assunção. Claro, mas não há mal nenhum nisso. O que há mal é contentarmos com os 11%. E diga-me uma coisa, e não é perigoso demais colocar a fasquia tão alta? Ou seja, politicamente, colocando a fasquia tão alta, se o CDS não conseguir crescer assim tanto, isso não vai ser judicial para esta direção? O objetivo é que temos uma maioria de 116 deputados e que nessa maioria o CDS tenha uma força muito mais determinante do que a que teve no passado. Deixa-me eu precisar a pergunta. Quando eu entrei neste Congresso, aliás, em comentários que fiz aqui, disse, bem, vai haver aqui um número mágico ao longo do Congresso inteiro que vai ser 116 deputados. E acabámos a ter uma outra frase mágica, que é queremos ser os mais votados no centro e na direita em Portugal. Houve um crescendo de entusiasmo e um colocar de patamar um pouco mais acima do que os tais 116 deputados. Eu penso que as duas visões são compatíveis e elas no tempo têm calendários diferentes. Nós queremos ser a primeira força e durante muitos anos achou-se que nunca seria possível. E nós achamos que é possível. Se é já nestas eleições, se é nas seguintes, é um caminho que se vai fazendo. Agora, o que nós achamos é que é possível. E acha que o CDS, desse ponto de vista, vive um momento histórico neste momento? Havia quem o escrevesse antes do Congresso? Não. Eu já o citei aqui, o Rui Ramos, no Observador, escrevia na sexta-feira que o CDS tem agora uma oportunidade histórica de fazer o que não fez no passado e colocar-se, de facto, como a única alternativa ao socialismo em Portugal. Discordo que este seja um momento histórico no sentido de ser um momento inédito. Já vivemos outros momentos assim, nomeadamente com o Francisco Lucas Pires, mas, e de facto, também temos de ter a humildade de perceber que muitas das vezes a realidade política altera-se por factos a que somos completamente alheios. Na altura, foi o fim do Bloco Central e Cavaco Silva chegou e, portanto, havia um clima do Bloco Central que deixou de existir com Cavaco Silva e, portanto, o CDS perdeu parte do seu discurso. E, portanto, nós temos de ter a humildade de perceber que não controlamos o espectro político e, portanto, há factores sobre os quais não podemos influenciar. Agora, uma coisa que isso sim nós sentimos é que pode estar no nosso horizonte, mais curto ou mais médio, sermos a primeira força, ou pelo menos a força mais determinante numa maioria de 116 deputados. Agora, para isso, não basta, de facto, como a Associação diz muitas vezes, não basta anunciar ou enunciar esse objetivo. Temos que trabalhar muito e, sinceramente, acho que temos de trabalhar muito mais do que os outros partidos, sobretudo que o PS ou que o PSD, porque um voto no CDS custa três ou quatro vezes mais a ser buscar do que um voto no PSD ou no PS. Com esta narrativa de que as coisas mudaram depois de 2015, continua a ser assim tão difícil conquistar um voto para o CDS? Eu acho que é sempre difícil e eu costumo dizer que nós queremos ser a primeira, a natural e a descomplexada escolha. E quando digo isso é descomplexada... E eu já sento que existem alguns complexos em votar no CDS? Sim, eu vivo esses complexos com regularidade, fiz uma campanha eleitoral num terreno muito difícil, onde o CDS é particularmente visto com muitos complexos, e, portanto, lido com eles no dia a dia. Acho que não há discurso que termine com esses complexos. É a ação, é a forma como estamos, como apresentamos propostas, como lidamos com as pessoas e, sobretudo, como as cativamos e aí acho que estamos certos que é com propostas. Não significa que elas não têm uma energia. Mas a simbologia é também importante. Os sinais que foram dados neste Congresso, desde a sua escolha para liderar a equipa que vai elaborar o programa e ser anunciada como uma equipa sub-45, com a adesão também de independentes, a adesão de novos militantes, enfim, toda a simbologia, todo o ritual que se viveu aqui nestes dois dias acredita que vai ter um impacto no país e em quem, lá de fora, esteve a olhar para este Congresso ao longo destes dois dias. Acho que pode ser um bom contributo, desde que seja clara a mensagem que eu passo e a Ação só acabou de fazer no discurso, de que não há choque geracional aqui. Eu quase todas as semanas debato num canal concorrente com a Mariana Mortágua, que é bastante mais nova do que eu e eu acho que ela tem ideias muito mais velhas do que as minhas. Não é uma questão de idades. Nós temos novas ideias, isso sim, para todas as gerações e isso é que eu acho que é importante. E mesmo quando falamos com muito entusiasmo da mudança e do mundo global, não nos estamos a esquecer de referir que nesse mundo global tem de haver espaço para todos e há alguns que precisam de ajudar. E essa é talvez a maior dificuldade, não é? Como é que se faz a ponto para um mundo que está em mudança acelerada, mas que ao mesmo tempo tem que se adaptar a um país onde há cada vez mais velhos e onde há muita gente que continua a viver como se vivia, enfim, quase no século passado, no século passado, há uns anos atrás. Precisamente, temos que ter as duas vertentes, por um lado abraçar a mudança para os setores mais dinâmicos, mas nunca esquecer aqueles que precisam de ajuda para se adaptar. O que nós não podemos fazer é fingir que a mudança não vai acontecer, à espera que consigamos ficar com os melhores restos do que aquilo que está para chegar. Muito bem, Adolfo Mesquita Nunes, muito obrigado pela sua presença aqui na CDSTV. Obrigado. Meus amigos, muito obrigado. Oito horas e meia ontem, quatro horas hoje, doze horas e meia no total, num fim de semana de estreia, não me parece nada mal. A CDSTV está no YouTube, subscreva, vá acompanhando os episódios do Ouvir Portugal, estão lá os primeiros três episódios e claro, a CDSTV vai estar sempre ao seu lado para lhe ir mostrando toda a atividade do CDS, de norte a sul do país. Da minha parte, Paulo Incoelho, da Raquel Abcacis, foi um prazer termos estado aqui e fazer parte deste projeto e termos estado também a ajudar a fazer história no Congresso da Consagração de Assunção Cristas como Presidente do CDS. Deixar também uma palavra para toda a equipa técnica que nos acompanhou neste fim de semana da CDSTV que nos fez sentir tão confortáveis e que nos permitiu levar até si toda a informação e todo este Congresso. Muito obrigado e bom fim de semana. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto